Oi, olá, olá! Vestidos aqui na filinha da Concórdia Muito elegantes, em modo evangélica Malha crepe, plissado, tem tule Malha tule, malha crepe Os preços variam de R$ 75,00 no atacado até na faixa de R$ 100,00 Se você quiser comprar no varejo, tem pequeno acréscimo Os tamanhos do P até o GG e o GG veste 46 As informações que a moça passou Olha, esse tule com bolinha Então R$ 75,00 os mais simples, chegando a R$ 100,00 R$ 95,00, R$ 100,00 Os mais elaborados Malha de lese Olha esse azul, que lindo Esse azul no atacado, tá quanto? Esse estampado azul Não, no atacado é R$ 95,00 R$ 95,00, que lindo Ele é tule, né? Sim Tule, malha de lese com botãozinho Tem uns modelinhos mais justos Olha aquele transpassado, que chique Uau, que chique Amei esse transpassado, olha só Super chique Feirinha da Concórdia, Corredor K Já vou mostrar o cartão A última banca no Corredor K Bem em frente à lanchonete Olha, bem em frente à lanchonete Corredor K R$ 40,00 R$ 40,00 A Thaís vai comprar nós cada coisa, por favor R$ 40,00 Tem duas lojas Eu tô na Feirinha Da Concórdia Olha que saias longas maravilhosas Com babado, está R$ 60,00 Olha que lindas Qual o tamanho? Qual o tamanho? É a plissada, essa de babado MG MG Vestindo 44? Veste 44 E essas daqui, tá quanto? Essa daí, tá saindo R$ 45,00 R$ 45,00 MG 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 A plissada R$ 45,00 R$ 45,00 R$ 45,00 E aquela longa? R$ 60,00 R$ 60,00 E as blusas? R$ 40,00 R$ 40,00 Deixa eu vir pra cá agora A blusa Vou mostrar assim pra pegar tudo E tudo vai até R$ 44,00 O tamanho? Sim, essa daqui vai mais demais Pode chegar a um R$ 46,00 Alguns modelos Essa longa até um R$ 48,00 R$ 50,00 Gigi Olha, ela tem bolso A blusa tá maravilhosa R$ 40,00, né? Você falou as blusas Maravilhosas as blusas Deixa eu mostrar um pouquinho dos vestidos Eu vou mostrar o cartão já já Eu tô no New Bancas Vestidos tem a partir de R$ 85,00 Olha esse longo plissado E tem no midi também Banda longa Tecido duna Tem também malha crepe E tudo vai ter muitas cores Olha, com botão dourado Muito chique Lindas, 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 lindas Vamos lá Cartão New Bancas Endereço, Instagram WhatsApp Muito lindas Olha que blusinhas lindas Em cedinha Cedinha crepe Preço ótimo Vestindo até tamanho R$ 44,00, né? Até o R$ 44,00 Apenas R$ 23,00 no atacado Você comprando seis peças variadas Ou R$ 25,00 no varejo Todas têm várias cores E aqui não tem só blusinha Olha, tem short saia Tem sainha Tem bermudinha Quanto tá o short saia? Short saia R$ 35,00 Bermudinhas? As bermudinhas estão R$ 28,00 Essas vestem até R$ 46,00, né? Bengaline R$ 28,00 R$ 35,00 Olha os modelinhos Que gracinha Aqui na Jomar Modas No final do vídeo Eu vou mostrar o cartãozinho Olha essa blusinha aqui Essas duas Com a manguinha Com tirinha Assim, enviesadinha Essas daqui Com o lacinho no pescoço Pra quem quer manguinhas Aqui tem manguinha Olha a short saia Ai que linda Essa é quanto? Essa aqui é R$ 35,00 R$ 35,00 É o tecido que... Olha os botões dourados É tecido canelado Que estica bastante Então essas daqui Tecido canelado Elas estão R$ 28,00 No atacado No atacado R$ 25,00 Não, R$ 28,00 no varejo R$ 25,00 no atacado É um tecido Mostra aí que ela estica Olha só Olha, elas esticam Assim com coladinha Coisa muito boa Não é aquelas malinhas fracas Não Por isso que ela é Esse valor É coisa boa Que dura bastante tempo Você pode lavar tranquilamente Não cria bolinha Eu sempre gosto de pôr dentro de uma fronha Quando eu vou lavar minhas roupinhas Que eu gosto mais Eu coloco dentro de uma fronha Sabe? Ou então aqueles saquinhos próprios pra máquina Sim E as Bombers, tá quanto? As Bombers, tá... Essas de trabalharinha Assim tá R$ 45,00 E essas? Essa também R$ 45,00 R$ 45,00 E essa aqui com friso? Essas aqui R$ 40,00 R$ 40,00 E a Parca? As Parca tá R$ 58,00 R$ 58,00 R$ 58,00 E deixa eu mostrar as calças Quanto tá as calças? As calças R$ 45,00 R$ 45,00 As calças Listindo também até tamanho R$ 46,00 Jô Marmodas aqui na feirinha da Concórdia As blusinhas todas em seda crepe Viu, gente? Tá um precinho ótimo Seda crepe Deixa eu mostrar o cartãozinho Feirinha da Concórdia Piso superior Aqui tá o telefone Instagram Só entrar em contato Que ela faz correr Entrega em ônibus, né? Tudo, né? Ou venham aqui na loja Moda evangélica Moderna Vestidos com manguinha Em malha canelada Dá um preço muito bom R$ 50,00 Ou R$ 52,00 No cartão Esse azul é R$ 62,00 Cada um tem um preço Esse bege é R$ 50,00 Ou R$ 52,00 No cartão O conjunto já é R$ 55,00 Ou R$ 57,00 No cartão O vestido azul é R$ 50,00 Ou R$ 52,00 Essa blusinha tá R$ 20,00 Ou R$ 22,00 No cartão E a saia R$ 30,00 Ou R$ 32,00 No cartão Mas olha que lindas Aqui na feirinha da Concórdia Olha as saias que lindas Faixa de preço R$ 30,00 No dinheiro Ou R$ 32,00 No cartão A maioria Com bolsa R$ 35,00 No dinheiro Ou R$ 37,00 No cartão Até R$ 44,00 Algumas vestem R$ 46,00 Feirinha da Concórdia No final do vídeo Eu mostro o cartão Faz correio Entrega em ônibus Vestidinho com golinha Olha esse top Que diferente O decote Vem de separado Ou forma um conjunto Olha tem body Chegou body De malha Os bodies Na faixa de R$ 30,00 Conjunto com calça Verde Caramelo Olha esse cinza Chumbo Grafite Ah tem um modelo aqui Num tamanho maior Esse aqui com certeza Veste um R$ 46,00 Com detalhe em suede E blusas com aplique Tamanho G M e GG Nossa R$ 10,00 Ou R$ 12,00 No cartão Essa é barato Porque essas blusinhas Por aí Está R$ 15,00 Olha que gracinha Bem fofinha mesmo R$ 10,00 São últimas peças Mas tem bastante ainda Tem um pouco ainda Olha gente Aproveita R$ 10,00 Essas blusinhas com aplique Até o GG Né? M e GG Tem mais opção T Tem mais opção No G e GG Que é o que todo mundo gosta Até o 46 Até o 46 Ah tá Eles vestem até o 46 Eu tinha falado até o 44 Eu falei até o 44 E alguns até o 46 Então todos vestem até o 46 Aqui o cartãozinho Tem dois endereços Aqui na feirinha da Concórdia Eu tô no piso superior Bem em frente A lanchonete Vestidos longos Com cores lindas De verão Um tecido bem gostoso Dá até pra usar assim Na praia Sabe? Que é tipo um jersey Olha Verão mesmo Olha essa manga aberta É atacado O mínimo Três vestidos Ele falou que É tamanho único E veste Até o tamanho 42 R$ 80,00 Atacado Nossa Adorei Essas peças Eu gosto de moda praia Então esses vestidos Embora eles são Chequetosos Eles tem um tecido Ótimo Pra piscina Pra praia Quando você quer Arrasar no clube Coloca o biquíni Por baixo E bota um vestido Como se fosse uma saída R$ 80,00 Esses Quatro primeiros R$ 75,00 Aquele de manga curta E R$ 70,00 Esse daqui Que deve ser aquele Multifacetado lá Você usa de várias formas No final do vídeo Eu mostro o telefone Olha esse Que lindo R$ 60,00 Ai que lindo Esse é malha crepe Ai que lindo Com cinto Com bojo Que lindos Tudo lindo Tudo lindo Tudo lindo Tem uns estampados ali também Que eu já vou mostrar Deixa eu mostrar os estampadinhos Olha os estampados A manga aberta Tudo lindo Olha Dani Modas Telefone Aqui é o Family Loja 128, 127 Bem pertinho Da recepção do Hotel Family Dani Modas Olha que taier Que gracinha de taier Vestindo até o tamanho GG Ele está R$ 80,00 No atacado E o atacado Veste R$ 46,00 Olha esta saia Gente Eu amei esta saia R$ 38,00 Nesse re Combinou super com a blusinha Em malha crepe Nossa Essa cor ta linda Que saia linda Tem outras cores também Olha ela no caramelo E a plissada R$ 45,00 Eu gostei mais desta Nossa Nossa Esse marsala escuro Está muito lindo Bem escurão No final do vídeo Eu vou mostrar o cartão E as saias de malha Assim De crepe Malha crepe Está quanto? Quanto? Está R$ 35,00 R$ 33,00 R$ 35,00 As blusinhas? Está R$ 20,00 R$ 30,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 Olha só Então é essa faixa R$ 33,00 R$ 35,00 Isso E tem que comprar No mínimo Três peças Isso Dá essa cara Aí se for varejo Tem um acréscimo Varejo é R$ 40,00 Ah tá Varejo um pouquinho Mais caro Pouca coisa Olha essa De serre com babado Também Bonita E o taierzinho Você tem mais cores? Esse aqui Você tem mais cores? Tem É Tem preto Rosa Preto Rosa Azul Beige Beige Ah tem várias cores É R$ 80,00 Né? Você falou Isso R$ 80,00 Atacado R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 80,00 Atacado R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00 Atalhe em cirrer Na gola Na cintura E na barra E ele é uma malha crepe Que estica As blusinhas R$ 20,00 Tá um precinho bom Vestindo aí Até R$ 46,00 Adriana Fashion Shopping da Juta Fabricação própria E Olha que roupas lindas 45 A sainha Com a redinha Com o strass Por cima Tamanho único Vestindo até um 42 Esse aqui Tá 35 E 40 O top Por baixo Com pedrarias E a calça Tá quanto? 40 40 Calça O body 30 Esse body Também 30 E essa Sainha 45 Sainha 30 30 Essa daqui Que não tem Sobreposição Né? O conjunto Com vidrilhos 65 Olha Com vidrilhos Vestindo até um 42 Né? Isso Vestem até um 42 Aqui na Léo Moda Deixa eu mostrar Aqui do lado Também Esse vestidinho aqui Tá 50 Tem que usar Com shotinho E com top Alguns bodies 30 35 No atacado Bordadinho Com pérola Olha Esse top 80 reais Cheio de pedraria Os outros 35 30 Vestido de Moda longa Tá menor Deixa eu mostrar Aqueles ali De cima 40 reais Pra quem é magria Né? Fica a coisa Mais linda Pra mim Não dá É Até o 44 Vestido Até o 44 É Ai Eu acho tão lindo Nos de cima 15 reais Apenas Taquetinha Vou mostrar o cartão Shopping da Juta Tem dois endereços Quem é Júlio Iglesias? Esse aí? Não É José Luiz Perales Como? José Luiz Perales José Luiz Eita nós Sofrência, hein? Sofrência De onde que ele é? Espanha? Espanhol? México Mexicano Sofrência mexicana Beijos Até o próximo Até o próximo